O que é a pose, Ilanir? E estamos de volta aqui com a nossa série de Genshin Impact aqui no nosso sétimo episódio. Agora continuando a missão lendária do Kaeya. Já que o último vídeo tinha ficado um pouquinho grande, a gente resolveu partir ali no meio. Então vamos dar já sequência direta aqui pra quest dele. Ele tinha dado alguma marcação pra gente no mapa, né? Depois de desvendar o Enigma. Então vamos estar indo pra lá. O mapa tá todo escuro aqui ainda. A gente não liberou. Mas bora seguir já pro ponto da missão. E depois a gente libera o mapa aqui. Acho que tu vai ficar um pouquinho longe. Não é a nossa rota. Então depois a gente volta pra cá. Tá um pouquinho longe ali. Cara, esse jogo é muito bonito, né, velho? A cachoeira, né? Tem um ponto de teletransporte aqui. Onde eu vou pedir pra... Liberar ele aqui. E agora a gente vai ter que subir lá, né? Vai ser complicado de subir lá com essa estamina tão baixa. Aí, bora lá. O vale termal. Subindo a montanha. E chegamos. E chegamos. Tem alguns... Alguns slimes aqui. Vamos enfrentar eles aqui. Ó, a gente ativou... Que da hora, cara. A gente ativou os totens aqui usando... O... O... O poder de Animo. Porque ele espalha, né? Bem da hora. Nem precisou de usar o Kaeya aqui. Vamos limpar isso aqui tudo primeiro. Bom, quando ela é o nosso personagem que não topado aqui na PT, a gente tá usando muito ela, né? Então, beleza. Vamos abrir aqui. Então, você pode até o Kaeya primeiro, né? Até que você tá querendo pegar o tesouro pra você. Aí, pai, irmão. Tá só se complicando. Melhor você ficar quietinha. Já deu a marcação aqui pra gente, né? Vamos teleportar pra cá pra ficar mais fácil. E não precisar de ficar andando tanto, né? Vamos ter que escalar aqui. Essa mina escalando com essa armadura barra vestida aqui é complicado. Mas conseguimos. Tem uma parada ali que tem um baú ali dentro. Mas ali a gente precisa de uma chave. Acho que por enquanto a gente não tem essas chaves. Vamos só conferir aqui. Mas eu acho que a gente não tem as chaves ainda não. Não. Ainda não. Avançando no jogo a gente consegue elas. Aí a gente consegue abrir. Aqui. Vamos usar o mapa para encontrar o tesouro enterrado. Então, apertar o Vzinho aqui pra abrir o nosso inventário, né? Aqui. É, tá falando que era pra ser bem aqui, né? Tá pra baixo. Ah, tem enterrado aqui na areia. Vai ser uma danjelzinha. Apoio de arco de arco de arco de arco de arco de arco de arco. É isso, né? Então... É normal, né? Eu já sei. É normal, então, que nem me... E aí, eu não me lembrei. A perna é muito grande. O Arco de arco de arco de arco de arco de arco. O que é que tá pedindo aqui, Eletro? A gente não tem nenhum personagem de Eletro então bora com isso aqui mesmo que a gente tem Não, mentira gente, tem sim, poxa, que isso? Tô esquecendo da Lisa aqui, vou colocar a Lisa aqui no grupo aqui Eu vou até dar uma upadinha nela aqui Porque tá complicado né, ela tá nível 1, qualquer tapinha que ela vai tomar aqui ela vai morrer Então vamos upar ela aqui um pouquinho Vamos gastar esses papeizinhos aqui mesmo Vamos deixar ela aqui no nível 13, tá show de bola nível 14 né E vamos equipar pelo menos uma arma nela aqui Vou colocar essa daqui, recarga de energia, colete um orbe Coletar um orbe ou partícula elemental restaura 1% da vida Opa, fortalecer não, fortalecer não, só equipar Ah, tem esse aqui também ó Esse aqui aumenta um pouquinho a vida, é a umidade de personagem O ataque de novo personagem é aumentado em 24% por 10 segundos Bora lá que essa aqui fica como, ela fica como se fosse um suportezinho pra gente Espalhou Eu tive a impressão que ele tinha um baú, acho que tô ficando louco Então onde que tem fogo a gente consegue apagar com o gelo né Aí é bom Só isolar os slime aqui Eita Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir E aqui hein Ah, tem que destruir os 6 bonequinhos aqui durante o tempo né Então Eu vou mutar neles aqui Estão todos mortos Tem baú por aqui, parece que não As carnes duvidosas, como sempre Perdão Ixa E aqui Tá dando tesouro no mercado negro Deserto Perfil baixo É, realmente né pai irmão Mas, não esqueçam de deixar eu Você parte aí sem uma luta, mas quem luta é a gente. Ela nunca luta. Ah, agora é o seu tesouro, né? Olha lá, falei, falei, eu tava enganando a gente. Era pra prender os caras. É o mundo, pai, mãe, caiu aqui, né? Agora, não há o seu tesouro. Você fez isso. Você também tem que usar o seu tesouro. Não é que você me diz que o seu tesouro não tem que falar. Nem fazer uma coisa. Que coisa fazia? Tenta se projetar a uma pessoa que tenha valor. N... O que é isso? A... Não é? A... Não é nada! Que coisa? Tenta... Tenta... O Acci! O que importa! Que seja eu! Mesmo que... Isso. Não é? Não é? O que é isso? Nossa, erramo que feio. Vamos acertar todo mundo aqui e vamos espalhar o fogo. A gente já coloca o gelinho nele aqui, né? Ah, não ficou marcado, mas tá bom. Vamos acertar aqui. E aí, conseguimos. Nem foi tão difícil, senão. Masa que se você pudesse ajudar a Kishida? O que é que eu vou fazer? Como assim? A gente não, ai. Você mentiu pra nós. Desculpa! O que é que é o Kishida? O que é que é que é o Kishida? Pô, manter a vibe anime, já que esse jogo é puro anime, né? Mas o inglês é da hora porque, pelo menos assim, geralmente você consegue entender um pouquinho mais, né? Pelas falas. Agora, em japonês mesmo, eu pelo menos não entendo quase nada. Isso aqui é um prenúncio de alvorecer. Tá enchendo a bola dela. Vai dar comida pra ela, né? Agora ele baljula ela. Não sabe quem que é pior, se é o Caio ou a Paimó, né? Olha lá, olha lá. A Paimó você é completamente encantada. Significa que você vai usar um dos seus métodos diferentes dessa vez? Ok. A gente concluiu aqui a missão, né? Acabou. A questzinha lendária dele é bem pequena, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. É, realmente acabou. Agora a próxima quest lendária que a gente vai ter vai ser a da Lisa, mas apenas no rank de aventuras 15. Mas pelo menos a gente já conseguiu liberar aqui mais missões da quest principal, né? Tem algumas florzinhas aqui de congeladas. Vamos pegar as aqui. Frangueijo. Frangueijo. Bom. Vamos aproveitar pra gente ir lá explorar. Só pra eu já liberar essa partezinha do mapa aqui. Ó, a gente já viu que tá lá pra cima o negócio, né? Tem esquema à vista? Ok. Tem que andar um pouquinho. Como eu tinha dito no episódio passado, galera. Se vocês quiserem, a gente pode sim estar explorando a... Nessa conta aqui, o mundo. Que eu vou ter que fazer isso aqui. Eu acho que não é tão legal a gente ficar fazendo isso em todo episódio, de ficar explorando. Porque gasta muito tempo, né? A gente vai trazer só alguns trechinhos, como é esse aqui que eu tô fazendo. Então, eu convido vocês pra... Estão me seguindo lá na Twitch também. Que é lá onde eu faço lives todas as segundas, terças e quartas a partir das nove e meia da noite. Aí lá a gente joga diversos jogos. Não só a Game Impact, viu? Lá a gente tem jogado muitos jogos diferentes mesmo. Principalmente jogos indie, que é um tipo de jogo que eu gosto bastante. Então eu convido vocês pra vocês estarem me seguindo lá. O link lá vai estar aí na descrição. E se você quiser já digitar aí também, procurar lá. É canalblend. Twitch.tv barra canalblend. Tem um escudo aqui. Como que a gente entra lá? Eita! Que isso, meu Deus? Será que tem alguma coisa aqui em volta pra gente conseguir entrar lá? Eita! Inimigo novo, hein? Vai ficar voando aí? Desce aí, cara. Desce aí. Ah, a gente consegue acertar com a... Com a nossa Liz aqui também. Ah, então a gente tinha que derrotar ele pra liberar. Foi quase meio que sem querer, né? Mas funcionou. Vamos liberar essa parte do mapa aqui, então. Eita, show! Acho que tem coisa pra gente ofertar aqui pra eles, né? Vamos sacrificar tudo aqui. E vamos aumentar mais ainda um pouquinho da nossa estamina. Mais um pouquinho de gemas aí pra nós. E é isso aí, galera. Então, galera, era isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Deixar o gostei pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.